Inicialmente, então, quero agradecer aí a presença de todas as servidoras, todos os servidores, as magistradas, os magistrados que conseguem nos acompanhar aí nessa manhã de quinta-feira, especial aí o nosso corredor, desembargador Antônio Brum, também está presente na sala o nosso diretor da escola, a judicial militar, a desembargadora Milka, cumprimento especialmente a nossa convidada de hoje, doutora Denise Fincato, doutora Denise que é professora da PUC e tem vários cursos de especialização, doutorado, pós-doutorado, enfim, principalmente na sua carreira na Espanha, o que nos deixa fraternalmente envaidecidos, doutora Denise, pelo seu trabalho, a sua disponibilidade em conversar conosco na manhã de hoje, a justiça militar é uma justiça pequena, embora seja uma das justiças mais antigas do Brasil, mas assim como a justiça do trabalho sofre, por vezes alguns ataques, vou chamar assim, então a gente tem esse ramo do poder judiciário muitas vezes incompreendido e especialmente a gente tem feito este ano, aliás o ano passado, por ocasião do início da pandemia, em 18 de março, nós fechamos o tribunal e pautamos daí por diante todas as nossas atitudes baseadas na preservação da vida das pessoas, sejam jurisdicionados, sejam magistrados, sejam servidoras, enfim, todos os integrantes, aqueles que compõem o arca-bolso da justiça militar. E vivemos hoje, passado mais de um ano, esta pandemia, um momento de muita tensão, de muita necessidade de reflexão e um entendimento de que precisamos falar sobre isso, enfrentar isso, e também as limitações que são postas para o gestor público no que diz respeito à legislação. No final do ano passado, nós tivemos uma live com o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, e eu dizia naquela ocasião que o gestor, a Assembleia Legislativa ou o Poder Legislativo precisa adotar mecanismos que possibilite ao gestor público aportar aos servidores, enfim, ao seu nicho de atuação, uma capacidade de meios adequados para o trabalho remoto, que é um processo que veio para ficar, veio aí, não irá alterar nada, pelo contrário, nós estamos hoje falando em justiça 4.0, portanto, uma reflexão importante do Poder Judiciário. Enfim, acho que nós temos aí esse período da manhã para, eu diria, para se dedicar um pouco a si mesmo, e que bom que a senhora nos brinda com essa possibilidade. Então, sem mais delongas, eu de imediato passo a palavra à professora Denise Fincato, para que faça aí as suas considerações, as suas explanações, a gente pode fazer um processo dialogado muito tranquilo aí. E, desde o logo, já agradeço a presença de todas e todos, e também, especialmente, da professora doutora Denise. Muito obrigado. Muito bem, muito bom dia a todos e todas. Eu reitero a minha alegria, a minha satisfação em estar aqui com vocês. A ponte deste convite foi feita pelo meu ex-aluno, Rogério Nejar, a quem agradeço de maneira muito particular. Faço todos os agradecimentos e todas as saudações na pessoa do desembargador, desembargador, presidente, desembargador militar, coronel Fábio Fernandes, é o seu sobrenome, né? E agradeço também ao apoio que a equipe técnica da pessoa do servidor Juarez me deu ao longo dessa semana, para que pudesse estar aqui com vocês de maneira muito tranquila, não é? para conversarmos sobre temas relacionados à nossa vida enquanto trabalhadores, porque todos somos, neste mês de abril, que tem uma provocação interessante, né? O Abril Verde faz com que a gente efetivamente se dedique a esse olhar para si próprio, né? A pensar sobre a nossa saúde, sobre a nossa condição humana e, sobretudo, o que podemos fazer, em primeiro lugar, destinados a nós mesmos e, em segundo lugar, de uma maneira um pouco mais ampla, não é? Pensando, assim, qual a nossa participação na sociedade. As preocupações que o desembargador, presidente, traz são preocupações que não atingem apenas a esfera pública, a iniciativa privada também se manifesta nessa linha, fomos todos pegos de surpresa, não é? O teletrabalho, eu já vou contar a vocês desde quando eu estudo o teletrabalho, correndo todos os riscos de entregar aqui a minha idade, mas, enfim, né? Mas o teletrabalho é algo que, há tempos, parece que poderia colar, poderia dar certo e, de repente, no ano de 2020, é a única opção que temos para continuar trabalhando. Então, nós tivemos que experimentar o trabalho à distância, especialmente, de uma maneira muito atabalhoada, sem maiores amadurecimentos, e isso nos levou, efetivamente, a enfrentar algumas dificuldades pessoais, institucionais, não é? E essas reflexões são muito importantes. Ao que tudo indica, tão cedo não sairemos do teletrabalho e, também, olhando como cenário de tendência, nós não enxergamos, assim, uma situação onde ele suma, agora, do nosso mapa. Especialmente na iniciativa privada, houve uma compreensão de que é possível o trabalho à distância, especialmente em regime de home office, e na administração pública, para além disso, houve a compreensão de que se pode fazer uma incrível economia, especialmente em termos estruturais. Só que, do outro lado, a gente também precisa pensar em alguns detalhes que o desembargador estava falando aqui, né? Não basta a gente economizar, assim, em termos de estrutura, é preciso, minimamente, também, estender a estrutura a quem está na sua casa, não é? Prestando serviço dali. Por exemplo, a partir das questões de infraestrutura e tecnologia, que me parece, assim, de bom tom, que a gente, efetivamente, trabalhe nessa linha de comodato, de sessão, enfim, de alguma circunstância nessa linha, e a gente já vai entrar ali. Bem, o Ricardo aqui pergunta se eu me lembro do Ricardo. Deixa eu ver se tem foto aqui, se aparece o Ricardo. Pode ter sido meu aluno, não está aberta a câmera. Eu não me recordo, Ricardo, talvez por foto, mas perdoe essa velha professora, né? São tantas pessoas que passam por nós e eu, olha, quase, quase, já são 25 anos de estrada. Então, me perdoe se eu não lembro, tá bem? Daqui a pouco eu já busco uma foto aqui para ver se a memória me chama. Muito bem, então, vamos tentar aqui compartilhar a tela. Eu preparei uma apresentaçãozinha visual para que a gente possa ir conversando de uma maneira mais ilustrada, né? A proposta da nossa fala hoje é pensarmos exatamente nessa transição do trabalho humano, do presencial remoto, fazendo algumas considerações sobre a saúde do trabalhador, bem como aquilo que se convenciona a chamar seus direitos. Não ignoro que estou num cenário que não é iniciativa privada, mas, por vezes, a iniciativa privada nos serve no espaço público como um modelo, como propulsor aí de algumas saídas interessantes para que a gente possa evoluir, sempre evoluir nas relações de trabalho, especialmente pensando na sua humanização. qual é o nosso sumário, qual é a nossa programação para hoje? Em primeiro lugar, a gente faz aí algumas considerações sobre o trabalho na atualidade, e depois a gente entra na questão do remoto, do virtual, porque parece que é o que estamos vivendo. Tanto é que estamos aqui, né? Não fosse esta situação toda, certamente eu estaria aí com vocês, usufruindo aí do cafezinho, né, do tribunal, enfim, de toda a estrutura, nós estaríamos convivendo como a nossa geração e as gerações anteriores aprendeu a conviver. Até isso está nos sendo, assim, um pouco custoso, não é? A geração atual, os nossos filhos, não é? Eles já não têm tanta dificuldade como nós, e talvez não têm tanta saudade como nós dessas relações próximas, não é? Dessas relações bem, bem, bem pessoais. A partir desse foco do teletrabalho, então, a gente pensa no que está fazendo hoje, olhando um pouquinho para trás e tentando entender o que é isso, né? O que é isso de teletrabalho? Qual é a ideia pura de teletrabalho? Porque muitas das previsões normativas partem da ideia pura de teletrabalho e, por não conhecermos, elas podem soar um pouco estranhas, não é? A questão, por exemplo, especialmente na iniciativa privada, de dizermos que o teletrabalho não terá controle de jornada, não terá o controle da duração do trabalho. Como assim? Não é? Quer dizer que não pode? Quer dizer que não tem direito? Não é bem isso. É que no seu originário, o teletrabalho tinha uma compreensão um pouquinho diferente, ou uma proposta um pouquinho diferente do que acabou acontecendo, especialmente na pandemia, a oportunidade em que todos nós viramos teletrabalhadores. Ok? Então, a gente vai avançando e fechamos aí com algumas recomendações bem tópicas, em termos, assim, do que fazer. Especialmente para tornarmos essa experiência mais produtiva, mais vantajosa, mais prazerosa, não é? Para que a gente possa efetivamente ter bons momentos de vida nesse cenário de trabalho remoto. A gente, então, pensa um pouquinho sobre as relações de trabalho atuais. Não ignoro que o Brasil é um país de extensão e realidades próprias de continentes, não é? Então, nós temos aí muitas realidades do trabalho, muitas. Do trabalho lá precário ao trabalho tecnológico, nós temos todas as experiências possíveis ao mesmo tempo hoje. Não é apenas uma questão de passado. Ah, a cultura extrativista, agrícola, etc., é coisa do passado. Não é. Olhando em determinadas regiões, nós ainda temos situações de trabalho abusivo, de trabalho exaustivo, de trabalho penoso, e também, né, em outras regiões, um trabalho extremamente tecnológico. E, como estamos num cenário de conversa, né, de pessoas que experienciam um trabalho tecnológico, talvez a gente possa efetivamente focar para ele. Então, nós tivemos nos últimos anos diversas transformações operadas pela tecnologia. A gente já vai falar um pouquinho dessa evolução e atrelá-las às revoluções industriais, né? Mas, sem dúvida, hoje, nós enxergamos, especialmente em alguns polos, a indústria muito transformada. A tecnologia invade a indústria e nós temos ali diversas funções e diversas atividades que antes eram entendidas como a maneira de prestar serviços simplesmente deletadas daquele cenário, não é? A máquina chega e ela, de alguma forma, substitui aquela atividade. Alguns falam, e eu não registro a minha posição aqui de que não concordo muito com essa expressão, que a máquina substitui o trabalho humano. A minha opinião vem no seguinte sentido, quando existe espaço para a máquina substituir o trabalho humano, é porque aquele trabalho não era humano, ele era qualquer outra coisa, né? O trabalho humano, ele tem essa característica de criatividade, de empatia, de uma série de situações que só o ser humano consegue ter, não é? E é a partir dessa lógica que eu digo que o trabalho humano nunca se substituirá. Ele se transformará ao longo do tempo. É possível que tenhamos que migrar para outras atividades, como ao longo da história sempre o fizemos. Toda vez que a tecnologia avança de alguma maneira, o cenário de trabalho se transforma. E é exatamente nesse momento que nós estamos, quando falamos em trabalho tecnológico, da quarta revolução industrial. Nós estamos passando por um processo intenso, muito mais intenso do que as etapas anteriores, de transformação da realidade e de exigências de adaptação. Nós todos passamos nesse último ano por muitas exigências de adaptação. Tivemos que aprender a lidar com aplicativos, tivemos que aprender aqui a ligar câmeras, desligar câmeras, microfones, acessar plataformas, etc. E isso, de fato, não estava no nosso script de treinamento inicial, não caiu no nosso concurso, como a gente costuma dizer, mas foram habilidades, no cenário internacional a gente chama de skills, foram skills que nós tivemos que, na marra, desenvolver sob pena de não conseguirmos acompanhar e seguir trabalhando. Vejam vocês que, em março do ano passado, nós nunca imaginaríamos que, em março, abril deste ano, ainda estaríamos na mesma situação. Aparentemente, era algo para durar 15 dias, 30 dias, não é? E o que de início parecia, assim, não nos demandar muita coisa, ah, eu nem preciso aprender isso, porque logo, logo, nós já vamos voltar ao presencial e isso não vai ser mais necessário. Não, a realidade nos forçou a ficar mais tempo nesse espaço, cenário e forma de trabalho e isso nos levou a consolidar aprendizados e a entender, por vezes, algumas coisas como absolutamente naturais. Nós já conversamos aqui de uma maneira muito mais afetiva do que conversávamos antes, né? Já temos mais desenvoltura aqui na tela do que tínhamos antes. Já pensamos em muitas coisas, em termos de desenvolvimento do serviço, que antes eram, assim, sonhos. Sessões de julgamento transmitidas pelo YouTube. Sonho, né? Até 2019, agora já é uma realidade. Audiências realizadas por plataformas de comunicação, como Zoom, Google Meet, etc. Algo, assim, muito utópico, realidade, em todos os cenários jurisdicionais, inclusive, não é? Nesse espaço. Então, nós temos muitas transformações, né? A indústria se transformou, o comércio se transformou e os serviços se transformaram muito. Especialmente os serviços que tem nos dados, na informação, a sua matéria-prima. E aqui eu coloco todos nós que trabalhamos na esfera jurídica, né? Nós estamos num espaço de prestação de serviço, seja público ou privado. E a informação, os dados, são a nossa matéria-prima. Trafegam facilmente pela rede mundial de computadores, não é? E isso faz com que nós tenhamos uma predisposição um pouco maior. O histórico do processo eletrônico, por exemplo, se conjuga muito bem com esse nosso momento. E que bom que tínhamos evoluído a ponto de já podermos falar no Eproc, no PJI e todas essas sistemáticas, não é? Que foram sendo amadurecidas ao longo dos anos para que pudéssemos estar aqui trabalhando, não apenas vivenciando esses momentos corredor de foro, esses momentos presenciais, mas também situações que nos permitem seguir, apesar da distância. Muitas coisas se transformaram. Passamos a trabalhar utilizando máscaras, passamos a guardar distância dos colegas, passamos a ocupar espaços mais distanciados para prestação de serviços, não é? E N outras vieram a reboque, algumas não tão boas. A exaustão do trabalhador, não é? Essa conjugação de papéis, porque o trabalho de uma hora para outra veio para dentro de casa, então o espaço e o tempo do trabalho começou a se confundir com o espaço e o tempo da vida familiar. E isso, sim, é gerador de uma série de desdobramentos, desdobramentos esses que precisam ser monitorados pelos serviços de saúde e que precisam ser monitorados por nós mesmos em autogestão da nossa saúde, da nossa integridade. Precisamos estar alertas para uma série de sinais. Esses sinais a gente vai conversar logo, logo, né? Mas para o final especificamente da nossa intervenção hoje. Pois bem, aqui nós temos... Só vou abrir o chat aqui do lado, muito bem. Aqui nós temos algumas localizações temporais sobre a evolução tecnológica e a evolução do trabalho. Nessa escala, nós enxergamos da primeira à quarta revolução industrial, alguns já sinalizam para a quinta revolução industrial, de maneira mais uníssona. Ainda falamos em vivência da quarta revolução industrial por grande parte. da população. E o teletrabalho, isso que nós estamos vivendo hoje, se acomoda nesse cenário da terceira e da quarta, porque ele precisa das ferramentas de comunicação e ele precisa de uma série de questões informacionais que foram desenvolvidas ao longo da quarta revolução. Vejam que a quarta revolução é recém-nascida, ela é de 2011, é a partir dali que se tem como marco temporal a possibilidade de dizer que estamos vivendo essa realidade e que o teletrabalho, na verdade, eu vou apontar a vocês, ele tem aí raízes um pouco mais antigas, raízes essas que se vinculam às raízes das tecnologias de informação e comunicação, na possibilidade que tivemos ao longo da história da humanidade. Isso vai nos fazer chegar a momentos um pouco mais antigos da história do que os momentos de surgimento do computador ou até mesmo da rede mundial de computadores, como parece ser lógico. Quando falamos em teletrabalho, associamos a computadores, smartphones e coisas nesse sentido, não é? Mas, na verdade, toda e qualquer forma de comunicação que permita o envio de diretrizes de trabalho e até mesmo o retorno, o produto desse trabalho, já nos dá esta ambiência necessária para falarmos em teletrabalho. Então, aqui temos uma certa evolução e na elipse vermelha podemos dizer que boa parte da população mundial vive atualmente, né? Entre a terceira e a quarta revoluções, tendo ali algumas experiências com tecnologia, especialmente esta tecnologia específica que é a da informação e comunicação. Porque tecnologia, muita coisa é, né? Desde a enxada no setor da agricultura, né? Até o nosso smartphone estamos falando em tecnologia. Então, é importante que a gente também faça essas ponderações de experiências tecnológicas. Que experiência tecnológica cada um tem? Pode ser que nós tenhamos experiências um pouco mais avançadas e profundas. Mas não quer dizer que a experiência do sujeito que acabou de descobrir o arado, que acabou de descobrir o trator, não seja também uma experiência significativa de relação com a tecnologia. A tecnologia existe para quê? Para facilitar, para otimizar a atuação humana. Especialmente no cenário do trabalho, para otimizar o trabalho humano. Foi por isso que nós começamos a inserir os computadores no cenário judiciário. Foi por isso que nós começamos a inserir bancos de dados no cenário judiciário, para otimizar o nosso fazer, né? Muito bem. Rapidamente, então, algumas questões que vão nos localizar. O que é isso que nós estamos fazendo hoje, né? O que é o teletrabalho? Ele surge do nada? Não, ele não surge do nada. Nós temos aí uma evolução histórica, já estudada e publicada, que, inclusive, volta um pouco mais para trás do que a doutrina, de maneira quase uníssona, apresenta. Boa parte da doutrina diz que o teletrabalho surge na década de 70, a partir das constatações de um sujeito chamado Jack Niles, apelidado de pai do teletrabalho. Jack Niles não era jurista, ele era da área da administração, e ele, observando a realidade, especialmente das grandes cidades, um dia conclui, não será mais possível que as pessoas vão ao trabalho, porque haverá um grande congestionamento, especialmente nas grandes cidades. Isso inviabilizará a prestação de serviço, o trânsito das pessoas, a vida nas cidades. Então, nós vamos ter que pensar uma outra fórmula para isso, e a fórmula pensada por Jack Niles foi inverter a ordem das coisas. Ao invés do trabalhador ir ao trabalho, o trabalho deveria chegar ao trabalhador. E isso, então, inicia uma série de reflexões e testagens, no sentido de permitir tal circunstância, especialmente, então, através daquilo que se iniciava, que eram estas tecnologias de informação e comunicação. Telefones, telégrafos, e-mails, aparelhos de fax, foram as primeiras ferramentas para que isso pudesse acontecer. Na sequência, a gente avança, e, a partir daí, até realidades em 3D, 4D, e assim por diante, começam a ser experienciadas, para que possamos, hoje, e, quiçá, no futuro, viver o teletrabalho de alguma outra forma. Mas o estudo histórico nos leva a passos mais para trás, e nos leva, justamente, a uma realidade militar, como o nascedouro do teletrabalho. O teletrabalho é criado pelos irmãos Schapp, no finalzinho, ali, do século XIX, quando eles criam o sistema de telégrafo óptico, também chamado telégrafo sinaleiro. E vocês enxergam isso minimamente retratado aqui nesta imagem à esquerda da foto do Jack Niles. Nós temos, nas experiências dos irmãos Schapp, especialmente do irmão Claude Schapp, o início de uma possibilidade de transmissão de informações a partir dessas torres, eu acho que vocês enxergam aqui, que ficavam dispostas sobre campanários, montanhas, enfim, a uma distância mínima que permitisse a visualização dos sinais que se fariam a partir do movimento destas pinças em cima dos campanários e das montanhas. Bem no cantinho esquerdo da própria imagem, vocês enxergam uma tabela, não é? Tabela essa com as posições destas pinças e que trariam ali significados do alfabeto. Então, uma determinada posição é letra A, outra é letra B, outra é letra C, e assim se podiam, então, passar mensagens. E, de fato, no primeiro período, essas mensagens eram mensagens de segurança da nação francesa, não é? Buscando proteger as suas dimensões, de ataques inimigos, etc., etc. Na sequência, a iniciativa privada, digamos assim, começa a utilizar também desta ferramenta para comunicação e ela serve, inclusive, como instrumento para que se possa fazer a administração da construção de uma estrada de ferro, enviando diretrizes e recebendo notícias da prestação de serviços a partir desses códigos de mensagem. Durou pouco tempo, na sequência chega a eletricidade e o telégrafo deixa de ser ótico, não é? Passa a ser telégrafo elétrico. Mas é ali que nós temos o nascedouro do teletrabalho, não é? Com uma missão, inicialmente, estratégico-militar, mas que depois foi absorvida pela sociedade civil como maneira de comunicar, especialmente, tarefas e de receber a prestação de contas destas tarefas realizadas. A partir daí, então, nós começamos a ter uma série de tentativas de nomenclatura do Instituto, do fenômeno. Especialmente, a partir da década de 70, isso se intensifica. Quando Jack Niles traz a ideia, algumas pessoas tentam dar nome a esta ideia, não é? E, internacionalmente, então, vocês vão enxergar variações de teletrabalho, telelavoro, teletrabalho, telework e outras expressões. Bem como vão enxergar algumas analogias, digamos assim, que não correspondem propriamente ao que teletrabalho, na sua amplitude, pretende dizer. Aquilo que, durante a pandemia agora, nós optamos por chamar de home office, não é sinônimo de teletrabalho. É só uma das formas de teletrabalhar. Nós podemos ter diversas modalidades de teletrabalho e o home office, maneira que adotamos em função do isolamento social que nos foi imposto, é uma das maneiras de teletrabalho. Poderíamos estar, por exemplo, em co-works hoje. Dizem que, especialmente as mães enlouquecidas pelos filhos pequenos em casa, já estão cogitando essa ideia, não é? De deixar os filhos em casa, que derrubem a casa, e dar uma chegadinha no co-work para ter um pouco de paz para responder os seus e-mails, enfim, não é? Mães e pais, porque muitos hoje se deparam com essa realidade familiar e com essa realidade onde o trabalho invade o espaço familiar, não é? Então, é importante a gente ter aí um pouco de compreensão das classificações do teletrabalho até para poder bem dar nome às suas variações. Há algumas coisas que não se confundem com teletrabalho. Então, o teletrabalho, ele pode ser trabalho em domicílio, é o que a maioria de nós aqui, penso, está fazendo, estamos nas nossas casas, não é? Mas ele não se confunde com o trabalho em domicílio. O trabalho em domicílio, o home office, é só uma forma que o teletrabalho pode se concretizar. O trabalho em domicílio sem tecnologia de informação e comunicação é trabalho em domicílio, é um trabalho, na sua categorização mais ampla, à distância, mas não é teletrabalho. Quando a gente fala em teletrabalho, a gente sempre precisa de tecnologia de comunicação e informação, que faça essa mediação telemática da distância entre as pessoas. Quando eu falo em trabalho em domicílio sem essa tecnologia, eu tenho, por exemplo, o que classicamente a gente enxerga na indústria têxtil, quando algumas fábricas, algumas confecções deixam lotes de camisetas, de toalhas, de não sei o quê, nas casas de determinadas postureiras, para que elas façam ali o acabamento, para que coloquem uma etiqueta, para que façam o bordado, não é? E na semana seguinte recolhem isso tudo. A máquina de costura é tecnologia, concordo. Se alguns já pensaram isso rapidamente, eu concordo. A máquina de costura é tecnologia, mas não é tecnologia da informação e comunicação. E isso, portanto, afasta o trabalho dessas costureiras do teletrabalho. Elas fazem trabalho à distância, trabalham em domicílio, mas não necessariamente teletrabalho. E assim, outras figuras que estão aí na boca do povo, que estão nos artigos de revista tecnológica ou de revistas de gestão, acabam não se confundindo com teletrabalho. O trabalho em plataformas, por exemplo, também não necessariamente é teletrabalho. Aquilo que a gente conhece hoje, batizado pelo fenômeno da principal empresa que o explora, a uberização, ela não é teletrabalho. Ela é um fenômeno à parte, que precisa ser analisada assim, à parte. Da mesma maneira, outras figuras que vocês aí enxergam nesse slide, nesta tela, precisam ter a sua diferenciação com o teletrabalho. Não vamos gastar muito tempo nisso, porque temos outros assuntos ainda sobre o nosso atual fazer para enfrentarmos. Como é que se classifica o teletrabalho? Toda vez que a gente estuda algo, estuda para valer, a gente precisa estabelecer algumas classificações. Temos que categorizar. Um instituto jurídico, um contrato, enfim, a gente precisa categorizar. E aí, também, o teletrabalho tem diversas classificações. Eu trouxe a vocês aqui apenas dois critérios de classificação. Um deles com relação à conectividade, o grau de conectividade, e o outro com relação ao local de onde o trabalho se irradia, onde a atividade humana acontece e se irradia. Bem, quanto à conectividade, todos nós hoje, me parece, estamos tendo, pelo menos em alguns momentos do dia, experiências de sincronia. Temos aí as nossas reuniões, temos sessões, temos audiências, onde estabelecemos uma relação síncrona, mediada pela tecnologia. Então, esse é o teletrabalho na sua mais evidente manifestação, onde a tecnologia nos torna próximos, apesar de geograficamente distantes. Estamos todos aqui numa mesma sala virtual, todos muito próximos, apesar de geograficamente distantes. Eu aposto que tem gente que nem em Porto Alegre está. Pode estar aí na casa dos pais, na casa de não sei quem, enfim, e pode ser que nós tenhamos, de maneira muito clara, isso que eu estou dizendo. As pessoas podem não estar sequer no mesmo espaço municipal, e estão trabalhando em conjunto. Então, ultrapassamos essa necessidade de estarmos sob o mesmo teto para dizermos que somos colegas de trabalho. Também podemos ter aí outras variações com relação à conectividade, quando, por exemplo, temos uma só via com tecnologia, a gente chama de one-way line, quer dizer, ele é quase assíncrono, porque a gente manda a atividade de uma forma tecnológica e a recebe de uma forma não tecnológica. Por exemplo, nós podemos enviar para o nosso funcionário, por e-mail, a atividade, para que ele faça, e vamos recebê-la em documento impresso e escrito, através de um mensageiro, para que assinemos o documento e o devolvamos. Então, ainda não há dúvidas com relação à caracterização de teletrabalho, quando uma das mãos é tecnológica e utiliza, como eu venho referindo, desse padrão de tecnologia, tecnologia da informação e comunicação. O offline é que tem as suas dúvidas, porque não teríamos a tecnologia funcionando como mediadora da distância. Se é offline, eu recebo um pendrive com o que eu tenho que fazer, faço e devolvo o pendrive, tudo por motoboy. Então, qual é a tecnologia da informação e comunicação que existe aí? Algo de informação, porque o pendrive traz dados que precisam ser trabalhados num equipamento e num software próprio, mas de comunicação, zero, niente, não há realmente aí uma tranquilidade da doutrina para dizer que isso é ou continua sendo teletrabalho. Quanto ao local de onde se radia o teletrabalho, o que boa parte de nós está experimentando é efetivamente o teletrabalho na sua feição home office. Estamos trabalhando a partir de nossas casas, mas poderíamos estar trabalhando a partir de outros locais. O teletrabalho admite isso. A expressão máxima da mobilidade do teletrabalho é esta sua última visão que vocês enxergam aí no último tópico do slide, que é a sua visão nômade, a sua visão móvel. Um de nós poderia estar, se aberto estivesse, numa praça de alimentação de shopping center agora, com os fones, etc., trabalhando. O que isso geraria de problemas eu não sei, porque eu já começaria a derivar para a parte de proteção de dados, daí a gente está lá no McDonald's, etc., passa alguém atrás da gente, bota o olho na tela e já enxerga alguma coisa que a gente está fazendo, entre outras situações, talvez até mais graves, de compartilhamento das informações. Mas é possível, então, desde que tenhamos tecnologia suficiente, prestar serviços de qualquer lugar, não apenas da casa. Daí, então, a gente fecha a compreensão que home office não é sinônimo de teletrabalho, ele é apenas uma das formas para se teletrabalhar. Ok? Bom, daí a doutrina ainda se debruça sobre vantagens e desvantagens do teletrabalho. E eu nem as trouxe aqui listadas. Por quê? Porque me parece que isso é até um tanto subjetivo. se vocês forem buscar na doutrina, encontrarão disposições e opiniões diferentes, inclusive. Normalmente, o que a doutrina faz? Separa em três blocos, vantagens e desvantagens para quem? Para o próprio trabalhador, para o tomador de serviços e para a sociedade num todo. Para o trabalhador, ele trabalha no seu ritmo, ele não precisa sair de casa, ele economiza sapatos, ele economiza roupas, não é? Para a empresa, a empresa pode reduzir a sua estrutura física, de uma estrutura de mil metros quadrados. E isso está acontecendo com muitos escritórios, especialmente pensando na minha realidade, escritórios de advocacia estão enxugando a sua estrutura física porque se deram conta que podem, por exemplo, trabalhar em regime de rodízio. Se quiserem que os seus advogados passem pelo escritório de vez em quando, deixam uma mesa móvel ali, que qualquer um ocupa quando vier trabalhar, porque, ao que parece, o regime híbrido pelo menos será a tendência pós-pandemia de prestação de serviços nesta área. Muito bem, então a empresa pode reduzir despesas de estrutura, pode diminuir episódios de absenteísmo, episódios de ausência ao trabalho, estou com um pouco de dor de barriga, não me sinto muito bem, não vai, se é presencial, não vai. Agora, se está trabalhando desde casa, liga o computador e continua trabalhando, é algo assim. E para a sociedade também se enxergam vantagens no sentido da redução de circulação das pessoas, isso diminui índices de poluição, não é? Isso repovoa uma cidade, nós temos a possibilidade de enxergar a vida nova em bairros, não é? Que antes eram só dormitórios e agora, de fato, tem pessoas ali assentadas utilizando do comércio local e da mesma maneira, pessoal, dá para a gente inverter toda essa conversa e enxergar desvantagens, né? Desvantagens ao trabalhador que já não sabe mais que hora termina o seu trabalho, que acha que, enfim, se o computador está ligado, se o celular está na sua mão, ele tem que responder aquela mensagem que chega, aquele relatório que é solicitado, esse trabalhador que, de repente, já nem se movimenta mais, fica sentado os dias inteiros, porque antes, pelo menos, caminhava a sua casa até a parada de ônibus, da parada de ônibus até o seu local de trabalho, era algo que o fazia movimentar-se, não é? Esse trabalhador que já não fala com outras pessoas, porque essa conversa pela rede mundial de computadores pode não ser tão agradável e profícua como a conversa do cafezinho ou daquele momento que a gente troca aí uma ideia sobre o último jogo do nosso time favorito, etc, etc, né? E assim, em outras coisas que a gente pode apresentar como desfavoráveis ao trabalhador, do mesmo jeito, a empresa. A empresa tem demonstrado uma preocupação com, primeiro, a perda do engajamento, as pessoas não estão no ambiente, não se relacionam e não se sentem mais assim tão incorporadas à equipe. A camiseta já não lhe serve tão bem, não é? Da mesma maneira, se enxerga um adoecimento estrutural começando a acontecer. O teletrabalho, eu costumo apontar isso, tem dois grandes riscos. O primeiro é o risco ergonômico, porque as pessoas estão trabalhando de qualquer jeito. Aqui eu enxergo os que eu estou aqui na minha tela, as pessoas sentadas direitinho nas suas cadeiras, não é? Mas nós podemos ter N situações assim não tão ergonômicas, pessoas trabalhando deitadas nas suas camas, sentadas num puf, enfim, com posturas inadequadas que, à medida que o tempo avança, e já temos aí um ano de trabalho desse jeito, poderão gerar distúrbios osteomusculares, poderão gerar lesões por esforço repetitivo e N outras coisas. Isto sem falar no segundo risco, que é o risco psicoemocional. As pessoas estão sentindo a pressão, as pessoas estão sentindo a solidão, as pessoas estão sentindo esta confusão de papéis, porque eu já não consigo mais deixar de ser a profissional para passar a ser a mãe, e não consigo fechar a porta da minha condição de mãe e entrar na minha condição de profissional. As coisas estão realmente muito sobrepostas e gerando um grau de tensão muito alto. Para a sociedade da mesma forma, pensem no INSS recebendo, por exemplo, essa quantidade de pessoas enfermas logo, logo e na sequência. Qual é o grau de equilíbrio que nós temos entre as vantagens e desvantagens do teletrabalho? E eu volto ao início. Isto é muito subjetivo e isso depende bastante do preparo que pessoas, instituições e sociedades têm atualmente para poder explorar o teletrabalho. Quando é que a gente tem teletrabalho então, pessoal? Quando nós conseguimos conjugar esses três elementos. O primeiro deles, geográfico, ou seja, eu tenho distância física entre prestador de serviços e seu tomador, seja iniciativa privada, seja administração pública, não é? O importante é que não estejam sob o mesmo teto, como eu costumo dizer. Tecnológico, porque essa distância física precisa ser mediada, nós temos aí uma relação de prestação de serviço e relação pressupõe, não é? Que se tenha mecanismos relacionais, normalmente na presença os mecanismos relacionais são a nossa fala, os nossos gestos, o toque, enfim, não é? Como nós estamos à distância, nós vamos ter que utilizar de tecnologia para isto, então a tecnologia da informação e comunicação, essas plataformas, esses canais de conversa, etc., são o que dispomos na atualidade para podermos efetivamente prestar o serviço e aos gestores comandar este serviço, né? Na iniciativa privada a gente tem esse, essa, essa tríade, né? Do comando, do controle, da supervisão, da prestação de serviços como reveladores de uma subordinação, então se nós conseguimos via tecnologia comandar, controlar, supervisionar, não é? A prestação de serviços, dizemos que mesmo com a distância física a subordinação não se abalou, não temos dificuldades com relação à identificação do vínculo empregatício e também não temos dificuldades aí para a dinâmica, né? Da relação de trabalho. E organizativo, que foi o grande pecado e o grande problema deste momento, nós não conseguimos nos organizar de maneira suficiente, especialmente no primeiro semestre de 2020, estava todo mundo correndo de um lado para o outro sem saber exatamente como fazer e o que fazer, só sabia que tinha que continuar trabalhando, né? E a partir do segundo semestre é que, ouvidos especialistas, amadurecidas experiências, as pessoas, as empresas, os governos, né? começaram a se estruturar de maneira um pouco mais organizada, né? Então, começamos a incluir os teletrabalhadores no espectro de observação das empresas. Hoje, por exemplo, na iniciativa privada, a gente já tem os programas de controle médico e saúde ocupacional, chamado PCMSO, alguns de vocês já devem ter escutado falar, né? Incluindo os postos remotos de trabalho e incluindo a necessidade de algumas averiguações de saúde diferenciadas para esses que estão em postos remotos de saúde. Por exemplo, as questões envolvendo o adoecimento ósseo muscular e também o adoecimento psicoemocional, né? Seriam exames diferenciados, anamneses diferenciadas que deveriam ser feitas a esse perfil de trabalhadores e que agora, então, começam a entrar na pauta dos serviços especializados em medicina ocupacional. Como é que o teletrabalho andou em termos assim de grandes momentos na história, né? Vocês vão ver que eu vou apontar a vocês o ano de 1998 como um ano importante e aí você já vem desde quando porque, de fato, eu já acompanhava o teletrabalho nessa época, né? Mas em 1998 nós temos a primeira lei na Itália que não rege o teletrabalho na iniciativa privada, ela rege o teletrabalho na administração pública, porque o Estado se deu conta que poderia ter trabalhadores prestando serviços, já que se falava em uma prestação que era possível fazer de maneira distante, não é? Utilizando-se da tecnologia existente até então, a partir, especialmente, das suas residências ou de pontos específicos que seriam construídos para tal, mas numa estrutura bem mais simples, não é? Bem mais econômica do que aquela existente. A partir daí, a gente tem uma grande transformação no cenário de trabalho e especialmente do trabalho público na Itália. Vocês vão ver que as estruturas prediais, digamos assim, são muito enxutas hoje, justamente em função dessa transição que se fez e que iniciou em 1998. Não precisamos de prédios gigantescos, foi a conclusão que se chegou. Vamos devolver esses prédios aqui e vamos dar outro uso a eles, porque as pessoas podem trabalhar de casa. Isso, inclusive, permite conjugar outras coisas, não é? Jornadas a meio, jornadas a meio turno, conjugação de outros, compromissos, ah, eu tenho filho pequeno, eu devo cuidar dos meus pais, enfim, né? Circunstâncias essas que foram, então, começando a ser acomodadas de outra forma e o laboratório, portanto, especialmente na Itália, foi a administração pública, por incrível que pareça, tá? Esse fenômeno do teletrabalho se acelera, efetivamente, ali nos anos 90, a ponto de a Europa se preocupar com isto e, em 2002, largar, né? Aquilo que a gente chama de acordo marco, acordo que traz os contornos necessários para todo e qualquer país que fosse adotar o teletrabalho nas suas relações públicas ou privadas, especialmente as privadas. Então, questões mínimas estão ali nesse acordo marco e, dentre essas questões mínimas, algo que no início da conversa aqui da manhã de hoje eu escutei vocês comentando, que é a questão do fornecimento dos equipamentos aos trabalhadores remotos, né? É obrigação ou não do tomador de serviços fornecer os equipamentos aos trabalhadores remotos. e o acordo marco vai apontar que sim, que é uma obrigação. E isso não vem desparcerado lá da lei de 1998 da Itália, que também entende que mandar o servidor público para casa ou acolher o seu pedido de ir para casa não significava deixá-lo com os custos da administração pública. Ele deveria ter ali um amparo, ele deveria ter pelo menos um instrumental necessário para a prestação de serviços custeado, pelo Estado. A gente avança, em 2002 então surge o marco e o dever de casa aos Estados componentes da União Europeia de regularem internamente o teletrabalho a partir desses contornos. E aí vocês enxergam que em 2003 Portugal faz seu tema a partir de lei, lei própria, que em 2004 a Itália organiza para a iniciativa privada o teletrabalho a partir de um grande acordo interconfederativa, as grandes confederações de trabalho se reúnem e estabelecem os padrões mínimos e que a Espanha na sua reforma trabalhista de 2012 por real decreto que vocês sabem equivale a uma medida provisória baixa o teletrabalho como uma forma flexível e econômica de trabalho recomendando-a à população no seu todo. O Brasil tem um primeiro suspiro de atenção ao teletrabalho no ano de 2011 quando um dos artigos da CLT é alterado para admitir o trabalho telemático e o comando telemático desse trabalho dizendo que isso não desvirtua a relação empregatícia mas acaba por aí não temos menção específica a teletrabalho apenas falamos em trabalho telemático e controle telemático desse trabalho isso para alguns parece suficiente mas para a maioria não é suficiente tanto que quando abrimos todos os debates da reforma trabalhista em 2016 o assunto teletrabalho também aparece junto especialmente no segundo movimento ali no primeiro semestre de 2017 com a comissão legislativa que se criou os setores da iniciativa privada notoriamente participam destas sessões gerais que foram feitas audiências públicas e etc e trazem a necessidade de regulamentação específica do teletrabalho então nós temos regulamentação específica para o teletrabalho na iniciativa privada a partir de 2017 com a reforma trabalhista que insere na CLT diversos dispositivos 75A e seguintes da CLT passam a regrar o teletrabalho isso em 2017 alguns adotam outros não o teletrabalho ainda era entendido como algo ousado até que em 2020 explode a pandemia e nós temos pela medida provisória 927 a recomendação de uso do teletrabalho assim como de antecipação de férias banco de horas e uma série de outras coisas como mecanismo para manter trabalho manter empregos e no caso específico do teletrabalho inclusive o isolamento social que se exigia a medida provisória 927 ela flexibiliza algumas formalidades que a CLT trazia especialmente formalidades assim de pactuação do teletrabalho precisamos ter instrumento expresso e escrito dizendo uma série de coisas ora estamos aqui apurados para estabelecer o teletrabalho porque as pessoas tem que ficar em casa o que eu faço bom coloca em casa e a gente faz o instrumento a posteriori foi uma das possibilidades que a medida provisória 927 nos trouxe essa medida provisória caducou ela não foi ela foi renovada mas não foi convolada em legislação e hoje hoje desde ontem nós temos a nova medida provisória 1046 vou tocar no assunto dela mais adiante que resgata diversos dos seus conteúdos então nós estamos novamente com uma legislação de caráter precário uma normativa de caráter precário flexibilizando formalismos do contrato de teletrabalho na iniciativa privada tá bem então esse é o nosso cenário e nós temos especialmente nesse último colchete aí um espaço de complexidade maior a iniciativa privada hoje se vê então com contratos de teletrabalho firmados em 2017 às vezes no mesmo RH contratos de teletrabalho firmados à luz da MP927 depois outros firmados pós decadência da 927 e agora na vigência da 1046 então realmente se vocês tem aí alguém que trabalha em RH de empresa dê um desconto pra essa pessoa porque ela tá vivendo momentos difíceis na gestão dos diversos tipos de contrato que estão sob sua responsabilidade e aí você já vem uma paleta grande de modalidades e de sistemas de teletrabalho só de 2017 pra cá bem na iniciativa privada então a gente tem alguns norte-gerais eu vou passar rapidamente com vocês isso esse é o artigo sexto que eu referi antes que em 2011 foi o nosso primeiro soluço de teletrabalho e que trouxe ali a questão dos meios telemáticos pra prestação de serviços e também pra controle comando e supervisão como mecanismos válidos né a relação empregatícia que não desvirtuam a subordinação que não desfazem uma relação empregatícia alguns até então diziam que por ser distante se esvaia a subordinação e não se podia falar em relação de emprego poderia ser um trabalho mas não emprego o artigo sexto na sua nova redação vem espancar esta fala e vem dizer olha não venha me dizer que a distância gera alteração na natureza jurídica da prestação né nós continuamos tendo relação empregatícia e subordinação desde que os meios telemáticos permitam não apenas a prestação de serviço mas a gestão né que se possa controlar comandar supervisionar a prestação de serviços com a reforma trabalhista nós temos uma alteração no artigo 62 da CLT né esse artigo 62 é o que afasta alguns perfis de trabalhadores do controle da duração do trabalho do controle de ponto como popularmente a gente fala né então se acrescenta e vocês enxergam aqui o inciso 3 ao artigo 62 para dizer que os empregados em regime de teletrabalho não estariam sujeitos a controle de horário eu já vou desde logo alertá-los para o seguinte isto observado e adotado um regime puro de teletrabalho o que eu quero dizer com essa expressão regime puro de teletrabalho teletrabalho é pensado especialmente para aquelas atividades e funções onde o trabalhador não precisa estar das 8 às 17 horas na frente do computador onde ele não precisa ter este tempo à disposição do seu empregador certo então toda vez que isso for diferente desta lógica nós temos controle de horário como possível e a partir daí demonstrado que existia exigência de prestação de serviço num determinado tempo hora extraordinária hora noturna que saca é sobreaviso passam a ser possíveis e necessários então o artigo 62 no seu novo inciso 3 é relativo ele depende da realidade do contrato para que se aplique ou não se aplique não quer dizer que o teletrabalho nunca terá controle de horário e me parece que no caso de vocês pelas portarias a que tive acesso vocês têm ali um tempo em que tem que estar à disposição no final de contas o tribunal tem um horário de atenção ao público e em razão disso precisamos ter esta organização mínima de prestação de serviço bom a não atenção ao controle de jornada até pode gerar um afastamento das horas extraordinárias mas o excesso de trabalho sempre é o fantasma a gente vai falar em hiperconexão como o problema e internacionalmente desse problema já surge a proposta de resolução que é a defesa do direito à desconexão especialmente surgido na França não é e atrelado a trabalhadores de tecnologia e altos cargos que não tem controle de horário via de regra a hiperconexão pode até não gerar horas extraordinárias se estivermos efetivamente diante do teletrabalho puro mas atenção pode gerar aquilo que nós temos chamado de danos existenciais a pessoa já não consegue mais fazer exercícios a pessoa não almoça com a família a pessoa não participa do jantar de aniversário de não sei quem enfim isso não é resgatado isso não tem como voltar isso revela um dano na existência daquela pessoa e pelo menos a jurisprudência trabalhista tem construído isso de maneira muito profícua daqui em diante então os dispositivos da CLT propriamente ditos que enquadram o teletrabalho na CLT e que se atentam ao teletrabalho subordinado com vínculo empregatício exigem contrato escrito que nesse contrato escrito questões envolvendo a pactuação a ida para o regime remoto e o retorno do regime remoto ao presencial observem certas formalidades prazos mínimos notícias com determinado tempo de antecipação você vai voltar para o presencial você vai para o remoto coisas nesse sentido então aqui o 75C é um dos relativizados pelas medidas provisórias porque não dá tempo de fazer esses avisos com essa antecedência o 75D é um dos nossos problemas e que eu acho que é problema também para a administração pública que diz respeito a aquisição manutenção fornecimento de equipamentos e infraestrutura para a prestação de serviços na iniciativa privada ficou ao encargo das partes negociarem como vão fazer isso então o empregado e o empregador vão ter que dispor disso num instrumento dizendo como é que vai ser no seu caso o empregador vai pagar alguma coisa o empregador não vai pagar nada o empregador vai pagar isto o excedente de conta da luz o empregador vai fornecer ao computador isso tem que ficar escrito em algum lugar o alerta é na iniciativa privada se não ficar escrito em lugar nenhum aplicam-se as regras gerais e pelas regras gerais especialmente no artigo segundo da CLT a gente tem aquela grande norma que diz assim que os riscos pertencem ao empregador o que inclui as despesas do negócio então poderá ser o empregador cobrado na justiça do trabalho depois na iniciativa privada porque não forneceu equipamentos porque não ajudou na conta da luz poderá especialmente se ele não tiver esse ajuste de vontades que o 75D refere e que a medida provisória a atual a 1046 também refere então esse é um dos pontos delicados infraestrutura e despesas domésticas aumentadas em função da prestação de serviços o outro ponto delicado está vinculado à saúde do trabalhador muito atrelada ao meio ambiente de trabalho porque se nós estamos trabalhando no meio ambiente do empregador o empregador controla isso manda a gente sentar direito coloca ali equipamentos mobiliários ergonômicos mas quando a gente está em casa a coisa fica um pouco difícil especialmente para fornecimento disso e para controle do uso disso portanto aqui está um ponto extremamente frágil porque não basta fazer um documento dizendo como o trabalhador deve se organizar e o que ele deve fazer é preciso que se monitore isso então uma das recomendações talvez ao tribunal também é que mantenha contato constante com os seus trabalhadores remotos saiba o que está acontecendo procure saber qual é a estrutura que essa pessoa tem em casa se ela precisa de algum tipo de apoio extra está trabalhando na cadeira da cozinha na mesa da cozinha será que isso não vai gerar um adoecimento logo ali talvez seja mais racional destinar emprestar uma das cadeiras da serventia do que ficar com um servidor doente logo na sequência e vocês sabem que enfermidades desse tipo de coluna não ficam boas do dia para a noite às vezes acompanham a pessoa para o resto da vida então bem importante isso essas negociações entre privados para nós na iniciativa privada tem uma certa dificuldade a gente parte do pressuposto da hipossuficiência do trabalhador não é tivemos sim uma flexibilização que vocês enxergam aí na tela com relação aos chamados hipersuficientes aqueles que ganham acima de 12 mil reais e quebrados por mês a título de salário mas a maioria dos teletrabalhadores da pandemia não tem esse padrão salarial então as alterações nos seus contratos poderão ser interpretadas como alterações lesivas e isso 468 da CLT que vocês enxergam aí traz alterações que gerem prejuízos diretos ou indiretos ao trabalhador poderão ser desconsideradas e o contrato poderá retornar o seu status quo e ainda serem necessárias reparações de eventuais prejuízos que efetivamente se concretizaram é por isso que a gente vai acabar falando em instrumentos coletivos como mecanismo para fazer isso não me parece ser muito o cenário de vocês mas na iniciativa privada foram diversos os instrumentos coletivos elaborados na pandemia para regrar as questões de teletrabalho para regrar que a cadeira ia efetivamente ser emprestada que nós pagaríamos um X de valor como reembolso do excedente da conta de luz que isso não integraria salário não é que terminado o teletrabalho simplesmente cairia esta verba sem qualquer direito adquirido etc 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 e para nós na esfera trabalhista pós-reforma isso é muito importante porque vocês ouviram falar que pós-reforma os instrumentos coletivos tem um status diferenciado eles tem prevalência sobre o legislado e mais do que isso vocês enxergam aí o artigo oitavo dizendo que o judiciário tem limitações de interpretação desses instrumentos pós-reforma ele não pode entrar no conteúdo do instrumento ele pode apenas avaliar as condições gerais de validade e eficácia agente capaz objeto lícito essas coisas que vocês sabem né código civil mas não pode entrar na justiça social daquilo que foi negociado digamos assim diferentemente do que até então era possível fazer aqui estão as convenções e os acordos né e a novidade então que temos de ontem para hoje é a medida provisória 1046 que olha para a iniciativa privada e que traz ali de novo algumas flexibilizações válidas pelo prazo de 120 dias prorrogáveis por mais 120 dias se necessário for flexibilizações que dizem respeito então a esses prazos de comunicação de elaboração de instrumentos que ficam um pouco mais elastecidos em torno de 30 dias algumas questões envolvendo também a infraestrutura e as despesas mas sempre atrelando aos ajustes e a documentação da relação então na iniciativa privada a gente tem esse cuidado muito grande em alertar os empregadores de que devem produzir documentos de entrega da cadeira de devolução da cadeira de entrega do equipamento de que a pessoa está assumindo cuidados com aquele equipamento de que a pessoa aceita que ao receber o equipamento ela vai ser monitorada no uso desse equipamento e isso vale também pro tribunal no momento que entrega um computador ele também pode tomar um compromisso um termo de compromisso do servidor dizendo que ele se compromete em usar apenas para o trabalho e não permitir que o filho use para jogar que ele se compromete a cuidar dos dados que ele se compromete a cuidar do equipamento que ele não vai levar para a beira da praia e coisas nesse sentido são viáveis e possíveis recomendáveis porque a realidade é muito criativa e aí quando a gente vê o notebook caiu na piscina como assim caiu na piscina o notebook é, pois é então que fique escrito que não pode levar para a beira da piscina nem para a beira da praia coisas nessa linha de raciocínio aplicam-se os os regramentos de teletrabalho também aos aprendizes e aos estagiários para nós especialmente os estagiários são figuras delicadas porque nem seguem regramento trabalhista é regramento de direito educacional o que efetivamente rege essas disposições e estar na MP que o estagiário pode operar em regime remoto é uma tranquilidade muito bem a experiência da pandemia gerou reflexões já em alguns países alguns já andaram mais rápido do que nós a Argentina tem lei nova Portugal tem lei nova Espanha tem lei nova leis essas que regraram os pontos difíceis quem deve fornecer o equipamento quem deve pagar o excedente da conta da luz está na lei nova deles a questão do cuidado de saúde está na lei nova deles nós temos dois projetos de lei tramitando e que se dedicam à iniciativa privada não falam da administração pública eu participei da elaboração deste aqui do 5581 do ano passado esse outro aqui também é um pouco menor em termos de extensão mas ambos se preocupam de maneira muito profícua com os artigos 75D e 75E que eu volto a dizer são o calcanhar de Aquiles nas relações de teletrabalho infraestrutura e despesas e adoecimento se eu pudesse recomendar ao tribunal observância de alguma coisa seria também a esses dois pontos frágeis a questão da infraestrutura e do instrumental necessário porque isso também é gerador de tensão eu não tenho uma boa internet o meu computador é uma carroça como alguns dizem não é eu não consigo participar da sessão do tribunal porque fica caindo isso adoece da mesma maneira que misturar a casa com o trabalho adoece que não saber o horário que termina o trabalho adoece que sentar numa cadeira ruim também adoece então aqui nós temos bons parâmetros talvez até para a criação de alguma portaria de alguma resolução do próprio tribunal recomendando posturas condutas de teletrabalho linhas gerais no serviço público como predito a lei de 1988 da Itália continua sendo um bom modelo se vocês quiserem eu posso mandar a vocês depois esse material porque ela desde 98 já se preocupa com isso que agora está escancarado na nossa frente é o nosso grande problema infraestrutura e adoecimento e o Brasil tem experiências especialmente relatadas desde os anos 2005 2006 que vocês também podem buscar como referenciais o CERPRO o Tribunal de Contas da União a Receita Federal o próprio Judiciário não é em algumas das suas ramificações fizeram experiências muito fortes experiências que foram em alguns momentos voltaram o Tribunal do Trabalho por exemplo nas suas primeiras normatizações dizia o seguinte o servidor que quiser teletrabalhar deverá pedir a sua chefia então pedirá a chefia e em conseguindo a autorização para teletrabalhar se compromete a produzir 15% a mais da meta do que os que ficarem em regime presencial e isso num primeiro momento soou como diferenciação discriminatória entre os teletrabalhadores e os trabalhadores presenciais porque o sujeito que pediu para ir para casa provavelmente tinha um motivo para ir para casa filhos pequenos pais doentes enfim algumas circunstâncias assim e o que se enxergava era uma penalização ainda maior a essa circunstância que não é fácil hoje a gente sabe que não é fácil todos nós estamos em casa e sabemos que é difícil administrar olhem só já é 20 para meio dia e daqui a pouco tem o almoço e a gente precisa organizar essa situação para a família então pessoal é importante que a gente olhe essas experiências da administração pública e a madureza nossa há um certo espaço de autonomia às gestões dos tribunais para que possam dizer das suas melhores maneiras para que possam administrar da melhor forma a prestação de serviço remoto aqui eu coloco a vocês uma fala do ministro do TST o Alexandre Agra Belmonte que traduz o teletrabalho como um trabalho executado à distância através das tecnologias de informação e comunicação permitindo uma flexibilização é o modelo de contrato mais flexível que nós temos hoje flexibilização do que? do tempo e do lugar da prestação de serviços com uma incrível redução de custos também para a administração pública o que eu pude observar das coisas de vocês ali as portarias que o Rogério já gentilmente me repassou para que eu pudesse acompanhar o histórico de vocês de março do ano passado até agora e vejo que vocês andaram bem que bom fiquei bem feliz conseguiram estabelecer ali questões já de empréstimo de materiais eu enxerguei isso em algumas dos documentos vi que vocês estabeleceram rodízio para necessidade de plantões afastaram os grupos de risco inclusive dos rodízios de plantões e de expediente presencial quando necessário adotaram a rede o acesso remoto a rede de maneira segura que a gente chama de VPN utilizam o Zoom como sua ferramenta de comunicação é uma boa plataforma menos complicada não é mas algumas dúvidas tenho certeza ainda povoam a cabeça de vocês e deverão estar na pauta para a gente conversar na sequência seja agora seja em outros momentos mas enfim como é que está a proteção de dados será que a gente está conseguindo administrar bem o tráfego de dados e o tráfego com segurança porque nós temos aí N informações chegando à residência dos trabalhadores enfim transitando por canais canais diversos por WhatsApp a gente tem recebido N coisas por exemplo vou te mandar aqui o acórdão para tu dar uma olhadinha puf manda pelo WhatsApp como assim vou te mandar a minuta de despacho para tu dar uma olhadinha puf vai pelo WhatsApp então não parece ser o melhor mecanismo se nós temos uma rede protegida a orientação pode já começar nesse sentido utilize apenas dos canais formais a ideia do aumento das despesas domésticas como é que está sendo trabalhada está sendo trabalhada houve algum levantamento nesse sentido quanto aumentou a sua conta de luz desde que você está trabalhando em casa quanto aumentou a sua despesa de internet você teve que trocar de pacote e eu desconheço alguém que não tem trocado de pacote de internet desde que foi para casa porque a gente tinha para uso ali esporádico e agora então é 24 horas por dia muitas pessoas dentro da casa utilizando de maneira intensa a internet cuidados e eu chamo atenção para esse último tópico cuidados com relação à saúde lesões por esforço repetitivo adoecimento psíquico aumento da obesidade e do consumo de álcool e outras substâncias não é tem sido os principais pontos de alerta na questão do agravamento da saúde dos trabalhadores na iniciativa privada ou no poder público eu anoto aí depois se vocês quiserem eu mando nós tivemos um julgamento icônico na Espanha no mês passado de um sujeito que infartou durante a prestação de serviços em home office isso foi considerado acidente ocupacional porque eles têm outras lógicas óbvio de identificação do acidente ocupacional eles prestam atenção no lugar e no momento em que isso aconteceu e era lugar de trabalho momento de trabalho então isso já é uma pré-suposição mas será que do ponto de vista nexo epidemiológico a gente ainda pode chamar esse infarto de acidente ocupacional e há setores da psicologia especialmente que dizem sim porque a pressão está tão grande porque há diversos medos envolvidos o medo do adoecer o medo da morte o medo de não dar conta do trabalho o medo de enfim que isso pode gerar um estado tal que leve a pessoa a ter um infarto um AVC ou qualquer outra situação de gravidade temos algumas leituras já da Federação Nacional da Justiça Federal dos trabalhadores da Justiça Federal dos servidores temos algumas leituras também do sindicato dos trabalhadores da Justiça do Trabalho e aqui eu trago em especial uma fala daqueles servidores lá da região do Amazonas dizendo das dificuldades atuais então aqui por exemplo na fala da FENAJUF e do seu dirigente sindical existe assim um cenário por enquanto de certa novidade estamos trabalhando em casa parece que as coisas podem funcionar mas outras já começam a aparecer problemas relacionados ao uso da tecnologia como lesões por esforço repetitivo queixas de dores nas costas queixas de ardências nos olhos ou até mesmo de dificuldades visuais eu troquei minhas lentes do óculos duas vezes durante a pandemia e tenho certeza que alguns de vocês também se não trocaram estão sentindo que alguma coisa estranha está acontecendo na sua visão então são fatores que precisam ser monitorados porque revelam o desgaste exagerado do ser humano trabalhador talvez alguns ajustes na rotina de trabalho alguns ajustes no instrumental de trabalho possam ajudar neste sentido certo e aqui pelos trabalhadores da justiça do trabalho do Amazonas vocês enxergam coisas um pouco mais contundentes falando da má postura dos móveis adaptados da iluminação precária de um barulho externo eu fechei todas as minhas anelas para poder falar com vocês e é natural por vezes vocês estarem em sessões ou em audiências e entrar um barulho aí de furadeira máquina de cortar grama e isso gera gera o que a gente tem aqui apontado estresse né a má postura lesões outras coisas além da má postura estresse que deságua em diversas manifestações de adoecimento não é eu estou ansioso eu estou depressivo algumas pessoas tem dores de cabeça dores de cabeça e não tem motivo para ter essa dor de cabeça não é é o fator estresse então a gente enquanto gestor da administração pública ou da administração da esfera privada precisa se atentar para o necessário monitoramento das pessoas que estão remotas para saber a quantas anda né a sua saúde recados vem do próprio Fenajuc né adquira não sei se adquirir mas enfim tentar acessar móveis minimamente ergonômicos trabalhar deitado na cama ou sentado no sofá não me parece ser assim o mais ergonômico então tente identificar na sua casa se tem algum móvel que é um pouquinho mais adequado muitos de nós de fato adquiriram adquirir uma cadeira enfim a gente teve que lá pelo segundo mês que a coisa não mudou que a gente não voltou para dentro do escritório para dentro do tribunal se equipar né então faz aí uma prestação né e tenta minimamente ter um espaço adequado para a prestação de serviços demande o tribunal doutor Fábio me desculpe mas eu estou dizendo isso né pessoal demandem a presidência e perguntem se há algo que pode ser feito para lhes ajudar nem que seja pegar sua cadeira que você operava antes e levar para casa título de empréstimo com todos os compromissos de cuidar bem desse imóvel né não deixar que os filhos façam da cadeira carrossel né e é a delícia que a gente enxerga hoje os filhos usufruindo das coisas novas que a gente traz para casa mas tem que cuidar em final de contas não é nesse caso não seria nosso seria do poder público não é seria de todos regular né ter padrões ergonômicos regular a altura das telas regular a altura da cadeira cuidar da iluminação coloca ali um abajurzinho a mais não é troca a lâmpada eu troquei as minhas lâmpadas aqui em cima para coisas um pouquinho mais fortes me dei conta que estavam fracas à medida que fui trabalhando né prestem atenção nessas questões do ambiente e nos seus limites não faça mais do que seu corpo aguenta eu estou muito cansado preciso dormir preciso dormir então durma né tente organizar o seu dia de uma maneira que você não invada a noite prestando serviço tente organizar sua equipe em casa né no início da pandemia que eu tinha tabelas na casa dizendo de quem era o dia de lavar louça de quem era o dia de passar o aspirador e tudo bem agora o pessoal já está batendo continência e já sabe qual é a tarefa de cada um em cada dia mas foi necessário fazer isso senão é natural que fique nas costas daquele que é mais proativo ou em termos culturais das mulheres né então vamos tentar prestar um pouco atenção nisso maridos filhos pais prestem atenção um pouquinho também né como é que está a divisão das tarefas aí na casa se não é possível ajudar ou colocar o pessoal né a piazada toda a ajudar nessa situação que enfim né todos estão envolvidos tenham uma rotina de esporte tenham uma rotina de lazer mantenham aí os seus vídeos assistam os seus filmes né no fim de semana eu sei que pra quem trabalha com fluxo de processos de metas de julgamento etc isso acaba sendo complexo né a gente tem ali uma montanha pra resolver e esse é outro fator que apontam não é desde o processo eletrônico a gente não tem mais a montanha em cima da mesa pra derrubar o que era algo muito confortável derrubava a montanha e respirava dever cumprido né agora com o processo eletrônico o fluxo continua sai aquele do cenário e aparece outro né e não termina nunca e isso é fator de angústia tá aqui eu deixo um artigo científico pra vocês sobre né os impactos do teletrabalho na saúde mental com diagnósticos e algumas recomendações é um texto não é jurídico é um texto da área da psicologia tá e aqui recomendações rápidas já encerrando a minha fala só retomando algumas coisas eu destaco esqueci de dizer isso no início que esse material vai ficar à disposição de vocês eu vou mandar aí pro nosso colega Juarez né pra que ele reparta com vocês então como material didático pra que vocês possam consultar alguma coisa né é importante que a gente observe tempos de trabalho é importante que de repente a gestão pense em outras maneiras se possível que não sejam atreladas ao tempo mas sim a produção que a pessoa consiga se administrar de outra forma né sem ter aquele momento assim meu Deus é quase meio dia eu tenho que estar aqui ainda e eu deveria estar pondo lá o feijão no fogo né então que a gente consiga gerir de outra maneira né as relações de trabalho muita atenção pra proteção de dados dados não só é dos jurisdicionados mas também dos próprios trabalhadores no momento que eu estou aqui eu estou enxergando a casa de todos não é então algumas orientações nesse sentido também ajudam tem como borrar o fundo né tem como procurar um espacinho da casa que a gente consiga ficar meio de canto assim sem expor a vida da família sem expor a nossa estrutura residencial agora durante os primeiros meses de magistério a gente percebeu isso e eu vejam eu sou professora de uma universidade privada né imaginem em outros locais que alguns alunos não abriam as suas câmeras durante as aulas porque tinham vergonha do seu ambiente residencial né e alguns quando não abriam de fato a gente percebia ali paredes mofadas situações não é precárias e eu acho que isso faz parte da intimidade da privacidade a gente precisa administrar isso né na condição de gestor do tribunal na condição de próprio interessado não é e a própria tecnologia nos ajuda né se eu quisesse eu poderia ter borrado aqui e vocês não ficariam vendo aí os meus porta-retratos né e todas as informações da minha família com isso então pessoal eu encerro essa nossa fala numa primeira movimentação aqui né e abro a oportunidade a vocês de também trazerem as suas leituras as suas angústias não é sempre agradecendo muito a oportunidade de estar aqui com vocês de compartilhar essas minhas experiências reflexões muito mais na área da iniciativa privada mas enfim né já tendo atuado inclusive na consultoria de alguns tribunais regionais do trabalho Brasil afora nas suas respectivas implementações de teletrabalho lá no início dos anos 2000 então acho que alguma coisa eu consigo ajudar aí em termos de pelo menos partilha né de experiências ou de coisas que vi acontecendo doutor Fábio muito obrigada pela oportunidade de cá estar Rogério muito obrigada pela ponte que fez não é do tribunal comigo e Juarez muito obrigada pela estabilidade maravilhosa dessa transmissão não é estamos todos aqui ainda nos ouvindo espero que tenham conseguido ver os meus materiais e que enfim tenhamos tido aí uma conversa interessante devolvo a palavra muito obrigada não nós é que agradecemos doutora Denise parabéns muito obrigada também dizer aí da nossa satisfação da presença do doutor Paulo Cacebi que é vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo professor universitário enfim nos agrada muito obrigado pela sua presença muito obrigada de fato um sinal verde eu diria para o nosso abril bom essa tem sido viu doutora Denise assim eu me sinto muito à vontade em falar abusando um pouco até do tempo aqui das pessoas porque tem sido sim uma preocupação do tribunal a saúde dos servidores das servidoras né isso inclusive eu tenho sido meio chato até olha vocês controle os seus horários não permitam que as pessoas invadam o seu sábado o seu domingo o seu jantar né porque isso não é uma coisa que tu estás fazendo contigo mas é com a tua família então se tu não tem respeito digamos assim entre atos consigo respeita a família né porque senão às vezes a ansiedade em responder aquela demanda né ela é muito forte às vezes a gente esquece da própria saúde e eu tenho dito aqui doutor Denise os nossos servidores e servidoras magistrados magistradas e não é diferente em São Paulo né a demonstração de capacidade de comprometimento com o serviço público ela transcendeu qualquer expectativa no país né o nosso tribunal ele julgou 17% a mais do que o ano passado né e teve uma economia de 15% né então essa balança eu disse isso no enquanto poder judiciário o judiciário precisa se debruçar sobre esses aspectos né não é possível mais que a gente desconsidere isso né e portanto temos sim que cuidar do nosso capital mais importante que é o servidor né magistrados e aí quando eu falo servidor não estou me refiando aqui tão somente aos operadores aqui do nosso trabalho né mas todos os trabalhadores do direito né os próprios advogados ministério público enfim né são pessoas que precisam assim como a senhora disse mudou a dinâmica né eu disse o ano passado olha primeiro agradecer o servidor pela pela autorização de eu entrar na casa deles né e inclusive nós estamos fazendo uma pesquisa né que eu aproveito aqui o gancho para que respondam a nossa pesquisa onde a gente traz queremos saber do servidor onde é que está pegando né o que que quais são as suas preocupações com relação à pandemia o que que o tribunal pode fazer né nós já disponibilizamos equipamentos cadeira computador etc ainda não conseguimos disponibilizar a internet né por uma questão legal jurídica enfim acho que a gente vai caminhar para isso e também essas questões da ergonomia né estamos aí buscando contratar vejam a nossa e aí eu faço uma confissão aqui né a nossa inexperiência com relação a isso porque nós cotamos e aí está aí a Ângela nossa pregoeira nós cotamos aí uma um trabalho de consultoria no que diz respeito a ergonomia com 15 20 mil reais e os caras disseram não isso aí não dá nem para começar a nossa conversa né que é um trabalho altamente importante científico e tal que vai custar aí 50 70 mil e nós estamos vendo como fazer mas eu prefiro pagar 70 mil do que comprar um automóvel por exemplo né então nós estamos vendo isso acho que vamos conseguir né vamos mudar aí os parâmetros mas obviamente isso tudo nos tem motivado o que nos tem motivado a isso né é sim a resiliência dos nossos magistrados magistrados servidores ou seja eles merecem esse cuidado porque esse cuidado reflete na jurisdição reflete no jurisdicionado reflete na sociedade então é extremamente importante essa essa sua intervenção aqui no dia de hoje a sua palestra as suas reflexões e que bom que a gente pôde estar aqui compartilhando né essa sua essa sua experiência até eu diria agradecendo a consultoria né que isso abusando da sua experiência aí fique à vontade é um prazer e eu deixo aqui à disposição se algum magistrado magistrado quiser fazer alguma colocação enfim os servidores estão se manifestando pelo chat aqui cumprimentando e agradecendo a palestra né enfim quem é a Francine deixa eu ver se a gente é ali oi Francine olha ali foi minha aluna também coisa boa coisa boa bom te ver coisa boa vou te provocar com a série abri aqui o microfone muito obrigado primeiro gostaria de saudar o caríssimo presidente doutor Fábio presidente do nosso valoroso TJM do Rio Grande do Sul e também os eminentes desembargadores militares doutor Amil Carmacedo doutor Sérgio Brum grandes amigos e é uma grande alegria estar no no Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul e não precisei pegar avião para isso hein mas perdeu perdeu o churrasco certamente perdi o churrasco é verdade mas como eu costumo dizer no TJM do Rio Grande do Sul me sinto em casa e portanto de casa estou dentro do próprio TJM eu parabenizo a palestrante doutora Denise Fincato foi excelente exposição e extremamente agradável e muito interessante a referência à legislação estrangeira muito atual e também destaco a sensibilidade do da presidência do nosso TJM Rio Grande do Sul ao marcar esta palestra sobre este tema convidando tão qualificada palestrante então fica aqui o meu grande abraço a todos os magistrados servidores do TJM do Rio Grande do Sul e os meus cumprimentos à eminente palestrante muito obrigada obrigado doutor Kacemi já lhe passo a palavra a doutora Milker dizendo que o doutor Kacemi é o nosso cunha eu diria né ele mete a cunha lá na MB que é o nosso representante da justiça militar da justiça militar internacional no país então muito orgulhoso pela sua presença doutor Milker bom dia a todos presidente eminente queria cumprimentar aqui os colegas o nosso decano eminente desembargador Brum o desembargador Mor também que vejo por aí e também externar meu meu agradecimento aqui para o desembargador Kacebe nosso vice-presidente do Tribunal Militar de São Paulo e também em nome da escola judicial aqui dizer para a doutora Denise Fincato que a sua palestra foi excepcional realmente de uma qualidade assim ímpar né eu não tinha a menor dúvida porque já fui seu aluno no mestrado para mim não foi nenhuma surpresa mas a qualidade da palestra indiscutivelmente foi muito boa a vossa excelência falava e eu ficava aqui imaginando tudo aquilo que acontece realmente a senhora conseguiu apreender as coisas que nos angustiam no dia a dia e eu creio que para os servidores foi uma novidade porque nós via de regra já trabalhávamos eu sempre trabalhei sábado, domingo de noite feriado dia santo dia não santo isso não tinha diferença se não fizesse assim não vencia a pilha de processo mas para os servidores deve ter sido algo assim o servidor terminava o expediente salvo os do gabinete que nós infelizmente doutora Denise nós ligamos para ele para eles nove da noite dez da noite onze meia noite a gente está conversando com o assessor do gabinete faz parte mas o servidor normalmente do tribunal não tem essa experiência acabava o expediente seis horas ia para casa voltava só no outro dia e hoje lamentavelmente Dilney Dilney é o nosso homem da informática seguido a gente se vê conversando com ele de noite com o Marcelo da assessoria da presidência fora do horário do expediente fica meio constrangido mas tem que ser assim não tem outro jeito então parabéns a senhora pela brilhante palestra que bom que bom reencontrar os meus alunos que coisa mais boa muito obrigada visto o senhor nasceu na universidade doutora Denise eu uso uns creminhos muito bons então tá eu não vejo mais ninguém escrito não sei mas é isso dizer que nós estamos aí implementando na segunda-feira não tô aqui respondendo as suas sugestões mas apenas pra também dar informações aproveitando aos servidores na segunda-feira então estaremos publicando o nosso balcão virtual que tá começando na segunda-feira dentro dessa lógica né da questão dos dados enfim aliás importante dizer né nós fizemos buscando essa proteção entre aspas aqui fizemos painéis né onde o servidor pode colocar o fundo ali onde o Ney tá demonstrando a minha aqui não conseguiu resolver porque eles dizem uma hora que a minha câmera é muito boa outra hora que a câmera é ruim a luz não funciona enfim tô usando aqui tranquilamente o meu espaço e dizer que há uma preocupação sim com a questão do tráfico do tráfico de dados né o doutor Amilcar e hoje nós estamos recentemente também publicando uma portaria sobre a questão da lei de proteção geral de dados mas vai encorpar isso né implementar isso e tivemos aí essa semana ainda estamos tendo um ataque né ao tribunal de justiça isto mesmo que obrigou inclusive o presidente Volteira a suspender os prazos veja a gravidade dessa situação né e ainda não conseguiram resolver hoje de manhã recebendo aqui pelos grupos do WhatsApp só não entre em WhatsApp não entre em e-mail não entre em nada porque a TI lá passou virou a noite né eu até eles não me pediram ainda mas vão pedir provavelmente acidentes do Junei para resolver o problema deles e aí nós vamos ver como é que fica mas assim pessoal agradecer mais uma vez a sua Rogério Rogério sempre deixa por último a fala dele é que as vezes eu fico pensando se eu falo ou não mas eu gostaria de pedir a sua permissão aí do doutor Amilcar do coronel Mor do coronel Brum né já agradecendo também a presença aí do doutor Kacep mas eu não podia me furtar de de agradecer né a doutora Denise primeiro pelo show que ela nos nos brindou aqui né de forma como doutora Amilcar reforçando o que doutora Amilcar colocou em pouco tempo trazendo todas as facetas e os conceitos sobre o teletrabalho né mas principalmente a atenção que ela disponibilizou e o carinho que ela teve comigo e com a justiça militar né então ela ela foi de uma fidalguia sem palavra como sempre né tive a honra de ser aluno dela na graduação na pós-graduação em alguns grupos de pesquisa e eu sei da 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 correria né de quanto é valioso e concorrido o tempo da doutora Denise né se ela me permite não só apenas pelo trabalho dedicado pelas horas de trabalho à advocacia ao magistério às pesquisas que ela faz mas também pelo tempo que ela dedica ali a a Laura e a Luísa né em especial agora aproveitando e de público parabenizar ela e a família dela pela vitória que elas tiveram no final do ano passado excelente muito obrigado muito obrigado muito obrigada mesmo é emocionante eu gosto de compartilhar isso porque é um momento tão tenso para a vida da humanidade que a gente precisa fazer algumas partilhas de coisas boas eu tenho duas filhas o Rogério bem colocou acompanhou aí uma parte da minha trajetória uma com 16 e uma com 13 anos e esta de 13 aos 5 anos teve diagnosticada a leucemia e nós fizemos um tratamento muito longo como todo tratamento desse perfil é e agora em finalzinho de dezembro do ano passado nós tivemos a alta definitiva da minha filha então essa é a grande vitória que o Rogério destaca e que realmente veio bem num período tão difícil não é? nos trouxe assim muita muita leveza muito obrigada Rogério muito obrigada Mento que bom doutora tivemos também uma palestra sobre o Instituto Pietro né do Beto Albuquerque tema que também foi bastante nos foi bastante gratificante aqui Francine levantou a mão não então na verdade é isso a gente precisa conhecer essas coisas né porque eu acho que isso a pandemia está nos solidarizando mais né nos deixando mais atentos né e a gente tem feito aí um trabalho na presidência de acolhimento né dos servidores naquilo que nos é possível diante da circunstância aliás eu tenho dito aqui em Cervo minha fala que a justiça militar está passando pela sua segunda pandemia né lá na em 1918 nós já existimos na chamada gripe espanhola que na verdade não era espanhola não tinha nada né os espanhóis acabaram sendo carimbados é pagando a conta mas então pena que aquelas pessoas que lá viveram não estão aí para nos mostrar como atravessar por essa questão mas eu acho que é extremamente gratificante que bom que a senhora divide conosco né esse sucesso essa vitória enfim são ensinamentos que a gente adquire aí ao longo da caminhada então muito obrigado pela sua disponibilidade tenha no seu coração a justiça militar do estado a casa é sua e que bom que a senhora pode nos ajudar e certamente iremos aí nos socorrer dos seus conhecimentos aí para que a gente consiga melhorar cada vez mais essa tão complexa atividade que é a jurisdição e que tanto tem feito eu digo não tanto com a questão física mas mais com a questão psicológica das pessoas lá no Brasil vive uma situação extremamente complexa né uma crise de autoridade que acaba tudo esbarrando no poder judiciário e a gente como embora seja de um segmento do poder judiciário muito específico né a gente de qualquer forma sofre porque as decisões às vezes que o poder judiciário tem que adotar obviamente que não irão satisfazer as pessoas né então tenho muita consciência de que estamos no caminho certo estamos buscando cada vez mais a saúde das pessoas então muito obrigado a todos os servidores todos os servidores magistrados magistrados que se tiveram puderam se fazer presente em especial meu fraterno abraço aqui ao doutor Cacemi transmita os nossos agradecimentos para os demais juízes aí de São Paulo enfim e leve né o nosso fraterno abraço aí com o nosso caloroso chimarrão aos companheiros aí de São Paulo tá bem estou encerrando então muito obrigado parabéns estamos muito felizes aí com esta manhã que a sua palestra nos brindou muito obrigado sempre à disposição muito obrigada bom final de semana a todos tchau tchau